Bom dia mamãe querida, ó hoje estou passando aqui mais uma vez nesta manhã indo para o meu trabalho pedindo a sua proteção para mim e para os meus irmãos que acessem os nossos vídeos que nós estamos sempre aqui falando da senhora mãe, beleza? Ó mãe querida, nos proteja neste trabalho com saúde, com sabedoria, com entendimento, com alegria, com compreensão com nossos irmãos e o dia vai correr tudo bem com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e Deus proteja todos vocês aí inscreva no canal aqueles que não é inscrito, me ajude aí, é de graça e esse dia maravilhoso peço que a mãe aparecida abençoe nós todos, que nós todos se sintam agraciados pela benção da mãe aparecida nessa manhã maravilhosa, ó gente amada, sempre tem vídeo, dicas do baiano quase dos dias, das manhãs, é a tarde a gente sempre procura nós conversar com vocês, mostrar algum ponto de aparecida para vocês, beleza? e a gente tá aqui sempre falando de aparecida, esse dia maravilhoso, tá bacana, ó gente, não tá muito calor, né? aquele friozão que tinha, acabou, mas tá uma delícia nessa manhã, é... a gente tem que trabalhar com a benção da mãe e até o próximo vídeo, galera, ó, fique com Deus e se cuide, né? para o próximo vídeo, tem mais aí, procura nós aí nas redes sociais, aí, no... nas dicas do baiano aí, no youtuber, que a gente tá aqui sempre mostrando as coisas de aparecida pra você quero dizer pra vocês, gente, tá chegando o ônibus aqui hoje, hoje é quarta-feira tem muito ônibus aqui aparecido já a pessoa que vai se hospedar nos hotéis, já passou um, ó, o segundo ônibus, né? olha pra vocês verem aí, ó, beleza, gente? até o próximo vídeo, um bom dia pra todos, tchau, fui galera, fique com Deus! Tchau!